Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma edição extra na TVA ou a TV dos Catarinenses. Esse programa semanal que apresenta os principais temas, assuntos que permeiam o debate em prol de todos os catarinenses, especialmente na Assembleia Legislativa. Uma semana que tivemos o feriado da consciência negra, mas também eventos importantes dentro da casa. Há exemplo da entrega da comenda do Legislativo na última segunda-feira à noite. E para nos ajudar a falar dos temas e dos assuntos que nesta semana estiveram em evidência na Alesc, estão conosco os colegas jornalistas Paulo Chagas, da TVBV. Uma satisfação, Paulo, novamente encontrar o amigo por aqui neste espaço, no Edição Extra. Tudo bem contigo? Tudo bem, Fabiano. Tudo bem com você, Maria Helena. Enfim, um abraço a todos vocês que nos acompanham também nos bastidores e quem nos assiste a partir de agora. Sempre é um prazer estar de volta e vamos então debater esses principais assuntos da semana aí na Assembleia. Sem dúvida. Muito obrigado, Paulo Chagas. Também aqui conosco, Maria Helena Pereira. Maria Helena, que tem o portal marielena.jor.br, para ficar sabendo também de todas as informações. Maria Helena, que bom vê-la aqui novamente neste programa, no Edição Extra. Tudo bem contigo? Que bom. Tudo bem, Fabiano. Um abraço também para o Paulo Chagas lá na Serra. Você hoje na capital. Também estou aqui na capital pegando uma chuvinha, dá para ver aí, né? Um tempo não muito bom em Florianópolis, mas bom de notícias. Tem bastante coisa boa para a gente falar, assuntos que nesta semana foram bastante discutidos e movimentados na Assembleia Legislativa. É sempre muito bom participar do Edição Extra, seja aí como você, seja aqui através das telas, mas participar, comentar, falar sobre o que acontece e que mexe com a vida de todos nós. Sem dúvida. É importante essa sua fala, que mexe com a vida de todos nós, porque os assuntos que nós vamos debater hoje aqui no programa, com toda certeza, são de fundamental importância, porque vão falar para professores, vão falar para os agricultores, para toda a sociedade. E o nosso primeiro assunto, colegas, é relativo a uma menção honrosa que a Lesca entregou nesta semana, que é a comenda do Legislativo. 42 personalidades do nosso Estado foram homenageadas pelos parlamentares. Cada parlamentar fez as suas indicações. O presidente Mauro de Nadal fez duas indicações, como já é de tradição, do presidente. Os demais fizeram a indicação de uma pessoa, uma entidade, uma associação, enfim, uma organização, para que recebessem essa medalha, que marca uma forma de agradecer o trabalho, o empenho em prol do desenvolvimento de Santa Catarina. Maria Helena, tu acompanhou a sessão? Como é que foi esse momento? A tua avaliação, por favor. É, esse é um evento, essa sessão solene, ela acontece anualmente no Parlamento catarinense, como você falou, uma homenagem a pessoas, a representantes de instituições e outras atividades, seja da economia, da assistência social, que se destacam no Estado de Santa Catarina. É uma honra para quem concede, no caso, os parlamentares catarinenses, uma honra para quem recebe e vê, por meio da Assembleia Legislativa, todo o seu trabalho, o reconhecimento ao que faz a sociedade catarinense. É uma noite quase que de gala, podemos dizer, do Parlamento, bastante aguardada pelos indicados dos parlamentares. Os 40 deputados fazem a indicação, no caso do presidente, na presidência, e também como parlamentar, faz a sua indicação. É uma noite muito bonita, a gente sempre acompanha, a TVA faz a transmissão, e a gente fica contente, feliz de ver o quanto o catarinense é envolvido em questões mais abrangentes e de interesse de todos nós, como eu falei no início, que muda a vida de todos nós catarinenses. Eu acho uma sessão belíssima, acontece todo ano no final, mais ao final do ano, o final da legislatura, do ano legislativo, e é muito importante. Eu acho que nada mais gratificante a quem faz pelo outro ou pela sociedade do que o reconhecimento. Reconhecimento é excelente sempre. Sem dúvida, e em vida, o que é mais importante ainda, não é, Maria Helena? Paulo, nós tivemos autoridades eclesiásticas, personalidades do esporte, do meio empresarial, do meio da comunicação, enfim, é um extrato da sociedade que os parlamentares têm a sensibilidade de indicar. Como é que você viu a nominata dos homenageados deste ano? Olha, Fabiano, eu acompanho anualmente toda essa movimentação com a entrega destas comendas, transformando essas personalidades em comendadores. Isso reflete realmente de uma forma extremamente positiva e, como bem disse a Maria Helena, é um reconhecimento nato dessas pessoas em vida, como você também citou. Torna-se extremamente importante no momento em que essas pessoas são convidadas a participar desta comenda e recebem essa honraria e levam para casa para toda a vida. A gente percebe também que as pessoas são de várias idades. Eu cito o exemplo do Virto Schaeffer, homenageado pelo deputado Márcio Machado. O Virto tem uma trajetória significativa do ramo hoteleiro e também um dos pioneiros do turismo de Santa Catarina, ele que está acima dos 80 anos. O Virto, para vocês terem uma ideia, foi ele quem construiu o primeiro hotel na cidade de São Joaquim. Era o maior hotel da Serra Catarinense. E foi ele também que edificou o primeiro hotel em Florianópolis com elevador. Então, para vocês terem uma ideia dessas diferenças entre as pessoas, mas todas elas com notoriedade extremamente magnífica. Então, esta homenagem, quando decorre na Assembleia Legislativa, ela é recheada de positivismo, ela é recheada de algo assim que entusiasma toda a sociedade catarinense, especialmente, claro, os homenageados. São eventos que a gente acompanha, exemplificando o Chapecó com o Troféu Desbravador, que faz a homenagem também a empresários e empresárias. Aqui em Lagos, nós temos a medalha de Hugo Costa, que também faz uma homenagem a empresários e pessoas representativas da sociedade. Então, são exemplos como este. E a Assembleia Legislativa está de parabéns por também reconhecerem vida essas pessoas que fizeram história, fazem história e ainda por muito tempo deverão fazer. Esses temas deverão sempre ser levados em consideração e sempre serem abordados. E, desta forma, homenageando as pessoas, porque, a partir deste passo, é que elas se sentem gratificadas e a sociedade também toma conhecimento, Fabiano, de que essas pessoas fizeram de relevantes para o Estado de Santa Catarina e que ainda, claro, estão fazendo. Um grande evento, sem dúvida nenhuma. É verdade. Gostei muito dessa sua fala, Paulo, no que se refere à história de cada um dos homenageados. Tu citas esse empresário do ramo hoteleiro, mais de 80 anos. Mas nós tivemos pessoas jovens, do esporte, que estão levando o nome de Santa Catarina para o mundo. Também que são evidenciadas nas categorias esportivas, como é o caso da homenageada, que é piloto da Stock Car. Maria Helena, e nesse sentido também, essa sensibilidade que o Poder Legislativo tem a cada ano, de reconhecer a história dessas pessoas, queira ou não, é trazer um pouco a evidência da própria história de Santa Catarina e de pessoas que, com toda certeza, serão lembradas, de alguma forma, de alguma maneira, pela história do nosso Estado. Tu não concorda? Eu lembro do período em que atuei na própria Assembleia Legislativa, como leva tempo aos parlamentares, todo um estudo, a escolha daquela pessoa ou daquela instituição que o parlamentar deseja homenagear. Não é algo assim, politicamente falando, não. Tem toda essa história, como cita o Paulo Chagas e você, de relevância para a sociedade catarinense. Então, os parlamentares estudam, muitos recebem alguma indicação e analisam. Tem um tempo isso. E isso só enaltece toda essa homenagem, todo esse reconhecimento. Quer dizer, as pessoas, nesse ano, no caso, 42, que foram homenageadas, têm realmente uma história marcante por Santa Catarina, trabalhos efetivamente importantes para a nossa sociedade. Eu considero esta sessão solene uma das mais importantes, embora o parlamento realize muitas durante o ano, com outras temáticas, outros objetivos, mas essa que reconhece, por meio da indicação de cada parlamentar, um homenageado, olha como será difícil para o parlamentar realmente chegar a esse nome, com tantas pessoas importantes de destaque nas mais diversas áreas. Como você falou aí no esporte, é muita gente se destacando. Graças a Deus, nós temos um Estado realmente de referência no país em todas as áreas. Então, escolher uma realmente é um trabalho difícil e é um compromisso que o parlamentar assume de fazer um reconhecimento devido a essas pessoas, tendo todas essas histórias para contar. Então, é bonito durante a sessão a gente ouvir um pouco da história de cada um dos homenageados e ficar sabendo, porque muitas a gente nem sabe, fica sabendo por meio dessa sessão solene. Então, eu acho que o parlamento, uma edição por ano, é lindo de ver, consagra, ou não só o parlamentar, o parlamento, como essas pessoas, esse trabalho, e eu acredito que até estimule outras também a continuar aí nas suas atividades pelo bem da sociedade, o bem social, para chegar lá também e receber esse reconhecimento, essa comenda. Sem dúvida. Colegas, um outro assunto importante é a aprovação de um projeto da mesa diretora que fala sobre a saúde do professor. O programa que é instituído pelo projeto de lei 526-2023, chamado Programa Escola do Professor, voltado à promoção do bem-estar, da saúde mental e emocional e psicológica dos professores da rede pública estadual de ensino. Essa proposição, ela vem ao encontro daquilo que o integra, que é aquele consórcio de entidades, instituições, que a Alesc também faz parte e é uma das entidades mais fortes no sentido da atuação para promover a paz nas escolas. Paulo Chagas, cuidar da saúde do professor com toda certeza é algo muito importante, não é? Olha, Fabiano, eu já estive em sala de aula e eu sei o quanto a gente passa uma pressão, digamos assim, em termos de preparação de aula, em termos de condução, em termos de estudo, porque o trabalho em sala de aula não se resume somente naquela horinha na frente dos alunos. Você sai da sala de aula, volta para casa, você tem uma série de atividades em que você precisa preparar a aula seguinte com correções de provas, correções de redações, correção de todo tipo de coisa que você exercita dentro da sala de aula, além de você ter que estudar e voltar o outro dia para lecionar. Ou seja, o professor passa uma pressão o dia inteiro preocupado com o seu trabalho. Então, você imagine isso no dia a dia, no ano a ano, mês a mês, ou seja como for, são muitos e muitos dias atuando desta forma com essa preocupação. Então, no momento em que se preocupam com a saúde dos professores, talvez aí encontrem mecanismos para que eles possam amenizar talvez toda essa pressão prática que eles exercem na preparação da aula e na condução da própria aula no dia seguinte. Enfim, a saúde do professor precisa, e está agora tendo essa atenção a partir desta normativa discutida na Assembleia Legislativa, porque precisava talvez algo mais palpável para que essas pessoas tenham realmente uma atenção diferenciada e a partir de agora, a partir então desse projeto de lei, dessa autoria da mesa da Alesc, para que eles tenham realmente essa atenção de forma mais acirrada, de forma mais evidenciada. E, claro, terá que ter uma contrapartida dos professores relatando as situações para que se cheguem então a um consenso diante das principais necessidades que eles têm diante deste perigo da saúde mental para que amenizem os problemas no dia a dia desta classe que a gente considera muito. Sem dúvida. E essa foi uma experiência que a Alesc buscou na missão internacional que realizou lá na Colômbia, em Medellín, Maria Helena. Valeu a pena aquela viagem, não valeu? Valeu, sim, valeu muito. Eu sou uma defensora dessas missões internacionais porque eu já participei e vejo na prática resultados bastante positivos. Eles estiveram lá, eu lembro, o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, a deputada Paulinha, acho que outros parlamentares também, mas não quero pecar porque não lembro. Mas já houve toda essa preocupação com segurança nas escolas, com a questão dos professores que precisam estar bem para atender os nossos alunos, os nossos estudantes. vocês também já voaram, vocês sabem que a gente vai no avião, primeira mensagem lá que a gente, uma das mensagens de segurança que a gente ouve é em caso de despressurização da cabine, ponha primeiro a máscara em cima e depois colocar nos outros. É a mesma coisa, nós precisamos de professores com saúde, e com boa saúde mental também para poder atender os nossos jovens, os nossos estudantes. É a capacidade do profissional de ensinar, cuidar dos alunos. E como diz o Paulo, é uma carga muito grande desses profissionais e a saúde mental sem dúvida alguma é abalada e pós-COVID mais ainda todos nós sabemos há estudos sobre isso. Tem a formação humana, tem a mediação de conflitos que ele participa, tem essa responsabilidade de ajudar, de desenvolver essas habilidades socioemocionais dos alunos, intermediar essas questões da convivência em sala de aula, isso tudo além, como diz o Paulo, do próprio preparo, preocupação, revisão dos conteúdos a serem repassados aos alunos. e a gente sabe que ser professor na atualidade com tantos desafios da própria sociedade, de mudanças que a sociedade vive, é realmente muito desafiador, muito preocupante e causa, sim, inúmeros problemas. Eu fui buscar aqui até para a gente conversar sobre isso, uma pesquisa de saúde dos docentes que foi realizada com mais de 1.500 professores, ela foi divulgada aqui em Santa Catarina pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINTE, e ela coloca ali uns percentuais importantes, 68,5% dos pesquisados relataram que foram trabalhar doentes, que estão com problemas realmente de saúde mental e precisam trabalhar para garantir o seu salário, para não prejudicar o conteúdo nas aulas pela própria responsabilidade que esses profissionais têm. Então, assim, é algo que vem muito a contribuir e é fundamental. Como diz o Paulo, os professores têm que dar esse feedback para que realmente essa... isso que foi criado, esse sistema para auxiliá-los possa ser ativado devidamente. A quantidade de professores afastados por questão de saúde mental, tudo isso vem nessa pesquisa que eu achei bastante interessante e tem outra do Ministério do Trabalho também, que vale a pena todo mundo dar uma olhada e vai reforçar exatamente isso que eu estou contando. É muita sobrecarga, muitas vezes esses professores trabalhando em condições inadequadas, jornadas muito longas, por uma questão de sobrevivência, aulas lotadas, salas de aulas lotadas, que é muito mais difícil, claro, você dominar. Então, tudo isso, o burnout, que agora é tão falado, está em alta mesmo nessa categoria profissional. A gente tem que rever isso porque isso reflete, temos que cuidar dos professores e isso reflete, como eu falei lá no início, diretamente no ensino, na educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Vamos tentar todo mundo melhorar, que está todo mundo pilhado, né? É verdade. Marielena, muito interessante esses dados que você traz e você lembrou da pandemia do novo coronavírus. E depois da pandemia, nós tivemos, sim, um agravamento dessa situação. A colega trouxe dados que o Cinti levantou, tem o Instituto Nova Escola que também fez um estudo sobre isso em âmbito nacional e apontou que mais de 60% dos professores estão sofrendo de ansiedade. E não há dúvida, meu caro colega Paulo Chagas, que a pandemia do novo coronavírus, essa mudança repentina na forma de educar, da educação, isso trouxe problemas de saúde mental para os professores e também para os estudantes. Como é que você vê isso? A gente viu que durante a pandemia foi necessária uma adaptação emergencial e dentro da sala de aula as lições não poderiam ser repassadas de forma presencial. Então, todo um contexto foi atualizado e o mecanismo das ferramentas, ou melhor, as ferramentas das redes sociais acabaram, então, ajudando e muito com as aulas virtuais. Mas isso não tirou a responsabilidade dos professores nem dos alunos, nem dos pais, seja como for, o estresse diante de um perigo que você tinha na tua vida pessoal, a gente não sabia como seria o dia de amanhã, isso não só os professores, todos nós, se tivéssemos pegado essa doença naquele período crítico. Então, tudo isso criava uma situação em que as pessoas realmente passavam por uma ansiedade bastante grande e o problema mental começava a surgir de forma mais frequente. E depois, no retorno das aulas, mesmo usando máscaras e tudo mais, a preocupação persistia, mas também tinha que preparar as aulas. E a gente tem que levar em conta que no passado, quando a gente era garoto, o sistema de ensino era bastante diferente, era mais ameno, havia, de repente, uma relação entre professor e aluno de uma forma diferenciada, mais respeitosa. hoje em dia, os alunos estão um pouco mais deliberados, usam basicamente uma metodologia de trabalho com o celular junto na sala de aula, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, está tudo diferente e isso leva realmente o professor a um desgaste muito maior em sala de aula, porque para controlar hoje em dia essas turmas, eu tenho certeza que não está sendo fácil. E importante essa lei para que eles possam, a partir de agora, quem sabe, encontrar uma amenidade diante desse problema do estresse. Exato, criar programas de atendimento multiprofissional oferecendo todo esse suporte, seja na área da psicologia, saúde ocupacional, enfim, todos esses profissionais atuando de maneira conjunta pode e vai fortalecer a educação e fortalecer a saúde dos professores e consequentemente trazer uma melhor qualidade para a educação catarinense. E nós vamos para um intervalo. Nós já voltamos com o nosso programa edição extra com Paulo Chagas e Maria Helena. Fique ligado. Voltamos com o nosso programa edição extra desta semana conversando aqui com Paulo Chagas e a colega Maria Helena, jornalistas de alto gabarito, colegas de primeira categoria que nos ajudam a debater assuntos que o Parlamento do Estado nesta semana discutiu. Continuando no tema educação, além do tema da segurança nas escolas, a questão de melhorias para a saúde do professor, gratificação para os professores da Fundação Catarinense de Educação Especial foi aprovada na Alesc esta semana. Paulo, são 1.600 professores que serão atendidos, que receberão esta gratificação agora institucionalizada. Com toda certeza é importante esse reconhecimento. Veja bem, Fabiano, no momento em que nós falamos desses problemas que os professores vêm enfrentando com a saúde mental e os problemas de estresse, enfim, ansiedade, a gente entende que no momento em que eles também passam a ser reconhecidos salarialmente, ter esse reconhecimento com valores no seu próprio piso salarial, isso com certeza lhes dá também uma certa tranquilidade porque eles passam a ser melhor remunerados e diante desta melhor remuneração há também uma certa tranquilidade para a família, para as despesas pessoais e familiares, enfim, as coisas começam a se normalizar pelo menos em parte diante de um aspecto. Agora, essas pessoas que lidam exatamente com alunos especiais, eles têm que ter também uma atenção diferenciada. a gente sabe que não é qualquer professor que pode simplesmente ir para uma sala de aula, porque naquele momento eles precisam ter toda uma metodologia no assistencialismo e eles têm que ter uma particularidade de entendimento de cada aluno, porque cada aluno tem um problema diferente. E o professor no coletivo teve que lidar com cada um de forma diferente, ele também passa a ter uma pressão psicológica bastante grande e ele sabe o que tem que fazer e isso tudo também lhe remete a problemas pessoais e problemas psicológicos. Agora, quando eles têm uma remuneração reconhecida, diferenciada e com todo o respeito merecem exatamente ter, não precisam então ter essa preocupação de não ser reconhecidos com um cargo diferenciado ou com um valor de salário diferenciado. Eles poderão a partir desse momento ter uma tranquilidade ampliada diante do seu propósito de melhor ensinar. Parabéns por essa iniciativa de ter, aliás, eles já mantinham esse valor, já recebiam, mas agora estão assegurados na forma da lei para que não percam e não corram o risco então de ter mais essa preocupação de um dia ou outro, quem sabe, não poder contar mais com esse subsídio. É verdade, é a segurança que é fundamental que também gera bem-estar. Maria Helena, nós tivemos uma alteração no Estatuto do Magistério, tivemos a aprovação na Assembleia Legislativa de uma melhor remuneração base para os professores de Santa Catarina. Com toda certeza isso vai estimular a participação de mais jovens, especialmente, para a formação em nível superior para ingressar no Magistério Público. Tivemos também esse ano um grande concurso público para a contratação de profissionais diminuindo o número de ACTs. Foi um bom ano para a educação, não foi? É, com certeza, né? Eu não gosto muito, com certeza, parece que a gente não sabe mais dizer sim, né? Só diz com certeza. Então, sim, foi, está sendo um excelente ano para a educação, os próprios representantes no parlamento dessa área tão importante para todos nós que é a educação, tem esse reconhecimento, claro que a gente tem que considerar que temos um pouco longe do mundo ideal, mas é um avanço muito importante essa questão do Estatuto do Magistério do Estado de Santa Catarina e essa sensibilidade tanto do governo do Estado como dos parlamentares em aprovar essas matérias. Essa mesmo nós começamos conversando, que o Paulo falou, ela, essa gratificação a esses professores ligados à educação especial ia cair, ia simplesmente, ia deixar de ser paga a esses professores. então, com essa regulamentação, vamos dizer, com a aprovação desse projeto de lei complementar, garante-se, sim, na lei que essa remuneração seja, continue sendo paga a esses professores. Então, assim, avanços, eu estive junto quando vi as negociações de representantes dos professores com o governo do Estado, eu vi o quanto houve essa sensibilização, esse entendimento de outra parte e os avanços que tivemos esse ano só temos que aplaudir, tanto a iniciativa do Executivo quanto a sensibilidade dos parlamentares que discutiram no âmbito de todas as comissões, a de mérito, de educação e chegando ao plenário e ao consenso dos parlamentares. Avanços significativos e vamos ver em 2025 o que vem pela frente. É verdade e a gente espera que continuem esses avanços todos, especialmente no que se fala de valorização e também a questão da segurança nas escolas. Contar para os colegas e também para a nossa audiência que na semana passada nós tivemos um fato no município de Modelo onde um aluno acabou enviando e-mails para a escola chamando atenção para um possível ataque. Dois dias de aulas suspensas numa escola estadual no município de Modelo lá no oeste do estado. E agora a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa está propondo a criação de um monitoramento com a criação de dados estatísticas de um banco de dados para reunir informações sobre este tipo de acontecimento este tipo de evento. Paulo Chagas eu creio que quanto mais informações nós obtivermos mais ações preventivas esses dados podem indicar para ocorrer. É o teu pensamento também? Sim Fabiano eu acho que a partir do momento em que Santa Catarina nesta união de esforços através do governo do estado através dos deputados estaduais enfim da bancada catarinense em Brasília e de toda a sociedade num conjunto de necessidades que nós precisamos hoje ter não somente nas escolas mas especialmente nas escolas. O que tem acontecido em diversos lugares do Brasil e o que já aconteceu aqui em Santa Catarina tem sido a prova consistente de cada vez mais tenhamos que ter esse tipo de responsabilidade. Mais uma atitude no caso a coleta de informações para que tenhamos um banco de dados para sentir quais são as regiões mais propícias embora esse desafio seja bastante grande pois nunca se sabe exatamente onde isso pode acontecer você citou agora a questão da escola em modelo eu estive em saudades em 2021 vi o quanto isso é grave acompanhamos de perto também toda a situação vivida numa escola de Blumenau e a minha preocupação e esse assunto nós já trouxemos várias vezes aqui no edição extra porque muitas cidades em muitos gestores praticamente desconsideram ou deixaram de lado esta preocupação felizmente hoje o Integra ou seja esse conjunto de entidades que estão trabalhando esse conjunto que está trabalhando em torno desta preocupação com a segurança nas escolas também com a parte do governo deliberando policiais militares aposentados para que possam também tratar da segurança presencialmente nas escolas enfim atitudes governamentais não faltam é preciso que haja uma conscientização muito maior nos municípios independente de tamanho o pequeno o médio e o grande e a sociedade precisa cobrar mais dos gestores municipais para se saber quais são as medidas que estão sendo adotadas quais são as medidas que foram adotadas e estão sendo mantidas e quais as medidas futuras ainda a serem tomadas para ampliar as seguranças em sala de aula talvez aí Fabiano os nossos deputados e o próprio governo do estado precise ou precisem exigir dos gestores a continuidade para que nós tenhamos um pouquinho mais de tranquilidade nas nossas cidades nas nossas escolas aqui pertinho sem dúvida considero Maria Helena a escola um local sagrado que é um local de estudo e de formação de caráter e intelectualidade dos nossos jovens e Santa Catarina com esses dois graves acontecimentos parou para discutir isso de maneira ainda mais firme e de uma maneira ainda mais incisiva e eu creio que todas essas ações que nós estamos discutindo ainda vão produzir bons resultados porque estamos criando uma política e uma estratégia que agora precisa ser implementada é e é uma responsabilidade de todos nós enquanto sociedade pais educadores gestores em todas as esferas federal estadual e municipal eu lembro quando aconteceu esse episódio esses episódios que deixaram toda a nossa sociedade verdadeiramente traumatizada havia até um certo as pessoas não sabiam como agir os gestores não sabiam como agir levanta muro tira muro põe segurança não põe segurança e a gente tem que ver que tem municípios eu trabalho com municípios sou uma municipalista e tanto eu vejo que os próprios municípios podem repassar essa realidade local mas precisam de apoio e acompanhamento quanto as medidas que já adotaram como diz o Paulo que continuam adotando precisa um ótimo direcionamento do que que vem a ser melhor tecnologia não nos falta em Santa Catarina somos aí referência no país então vamos colocar isso sim em nosso benefício fazer esse mapeamento geoespacial como está previsto a gente sabe que essa matéria já passou pela comissão de construção e justiça ainda vai ser votada tem a comissão de finanças de tributação tem que passar na educação e cultura e também segurança pública o debate ainda vai continuar um pouco mas acreditamos que já no primeiro semestre de 2025 isso ser efetível e já venha realmente a gente sentir essa evolução através do trabalho do Integra esse verdadeiro movimento como diz o Paulo Chagas envolvendo tantas entidades com o mesmo objetivo livres totalmente de uma situação só Deus pode nos tirar a gente não sabe o que está passando aí na cabeça do ser humano a gente vê ações como essa vindo de próprios alunos que não estão emocionalmente equilibrados então a gente não sabe o que vai acontecer mas é possível sim de algumas formas nos prevenirmos de algumas situações como essas a gente vê esses alvos considerados fáceis como essas cidades esses municípios do interior então toda a sociedade deve realmente se unir o parlamento está tendo um papel assim de excelência na condução do presidente Mauro de Nadal com todo esse movimento do Integra que a gente só aqui já citamos alguns avanços então a sociedade ligada pais ligados qualquer movimentação em frente de uma escola tem que comunicar comunicação nós que somos comunicadores temos que defender a comunicação em todas as áreas também no que se refere a segurança nas escolas vamos nos conversar sobre o que acontece no ambiente escolar em volta do ambiente escolar na sociedade como um todo a gente eliminando um problema ali como a questão da saúde mental que a gente estava falando a questão do monitoramento a gente se Deus quiser vai evitar que isso aconteça novamente sem dúvida colegas para afindar esse bloco eu gostaria de ouvi-los sobre o uso do celular em sala de aula nessa semana o sargento Lima trouxe uma fala muito forte defendendo o uso do telefone celular em sala de aula ou que este telefone esteja em sala de aula trouxe alguns dos exemplos de na visão do parlamentar de aulas que não trouxeram um decoro para o contexto educacional no congresso federal há uma legislação proibindo o uso do telefone celular em sala de aula para o ensino básico fundamental 1 e 2 e ensino médio liberando ou facultando no ensino superior e eu gostaria de ouvi-los vou começar contigo Maria Helena qual a tua opinião sobre o uso do telefone celular em sala de aula ajuda prejudica enfim o que a colega pensa sobre isso vamos fazer assim um pensamento de mundo ideal vamos qual é que no mundo ideal o uso é mediado ele tem esse objetivo pedagógico explícito é possível é bom o celular pode e contribui com a dinâmica do processo de ensino isso eu não tenho dúvida mas é o mundo ideal e infelizmente esse uso está irracional inclusive para nós quantas vezes nos pegamos ali olhando o celular deixando de fazer alguma coisa uma atenção para o filho ou perdemos o foco de alguma outra tarefa que nos seria importante então que há essa doença no mundo há que é o uso excessivo do celular eu acho que o debate se acendeu em todo acho não tem certeza o debate acendeu em todo o país a partir dessa deliberação lá no Congresso Nacional eu acho importante o uso do celular acho que se a gente conseguir esse controle do uso somente para pesquisas para atividades pedagógicas seria importante e lembrando que esse é um debate internacional não é coisa do Brasil não é coisa de Santa Catarina está acontecendo no mundo inteiro muitos países já foi proibido outros ainda mantém agora realmente é muito difícil esse mundo ideal e a gente volta a conversar sobre a questão do professor olha o compromisso desse professor como é difícil o controle desses alunos que acabam utilizando e ficando navegando ali em redes sociais então se não tivermos um controle é melhor é melhor proibir Paulo Chagas a sua opinião eu vou dizer bem sinceramente eu sou contra esta proibição eu acho que exatamente a Mariana falou muito em controle o aluno e o professor precisam ter exatamente uma ideia genérica de como e quando usar esse tipo de ferramenta eu lembro que quando eu era jovem e o professor autorizava a gente levar calculadora na sala de aula para eventualmente ser usada ele pedia para a gente deixar a calculadora na ponta da classe lá no cantinho que ele pudesse ver para você não usar quando ele não fizesse ou seja só quando autorizasse então deixa o celular lá na pontinha da mesa e usa o celular também quando for preciso ou seja o professor precisa ter um domínio da sala de aula dialogar muito com os alunos e no momento e na necessidade de usar esta ferramenta usa-se e quando não usar não for preciso então não usa deveria ter exatamente esse controle agora o deputado se não me engano o sargento Lima também fez umas colocações existe uma preocupação de viés ideológico ou seja muitos professores não querem correr o risco de serem filmados em sala de aula e nós cansamos de ver exemplos de filmagens de professores praticamente falando sobre política dentro da sala de aula criando um viés ideológico e isso mostrado em rede pública através das redes sociais isso realmente cria um constrangimento para o professor e ao mesmo tempo denuncia situações que não podem ocorrer em sala de aula então também existe essa preocupação do controle do celular para que não corram mais essas filmagens e não sejam mais mostradas irrealidades que acontecem por domínio do professor ou por impulso do professor ou vice-versa por impulso do aluno contra o professor então tem tudo isso a ser considerado eu acho que o controle tem que ser absoluto por parte da escola da direção e do próprio professor incluindo um bom diálogo com os alunos mas sou contra a proibição simplesmente tá certo e nós vamos para o intervalo nós já voltamos com o nosso edição extra para o último bloco aqui do nosso programa fique ligado estamos de volta com o nosso programa edição extra desta semana trazendo os principais temas e assuntos que foram destaque no parlamento de santa catarina lembrando a você que o programa edição extra também está nas redes sociais da alesc especialmente no canal do youtube da assembleia legislativa de santa catarina não deixe de prestigiar este programa e outros e se inscrever no canal estamos aqui com paulo chagas e maria helena pereira dois grandes amigos e colegas para debater esses assuntos e agora vamos falar de agricultura tema importante porque tem um assunto que é muito polêmico que é o tráfego de máquinas agrícolas nas rodovias a comissão de finanças trabalho administração e serviço público aprovou em reuniões extraordinárias nesta semana um projeto de lei 2014 barra 2024 que fala do trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias estaduais a iniciativa é dos deputados Altair Silva do PP e Oscar Gutz do PL Paulo esse assunto do trânsito de máquinas agrícolas é sempre muito polêmico porque o código de trânsito fala uma coisa fala uma situação coloca uma situação que na prática não tem como fazer isso acontecer então nós temos que encontrar um meio termo para isso não é verdade? Fabiano o interior do estado de Santa Catarina o interior do Rio Grande do Sul é comum a gente ver o número de máquinas substanciais circulando pelas rodovias eu viajo muitas vezes de Lages até o Rio Grande do Sul eu vou para a região de Passo Fundo Carazinho e eu tenho vivenciado esse problema exatamente na região de Vacaria para quem conhece essa região aqui entende muito bem Vacaria é uma das cidades de maior plantio de grãos do estado do Rio Grande do Sul outro dia eu estava seguindo uma viagem para Carazinho e eu me deparei com pelo menos 15 máquinas gigantes vindo na minha direção e elas ocupavam exatamente todo um trajeto toda uma pista embora estivessem com a roda andando no acostamento eram máquinas gigantes mais de 15 delas seguindo uma atrás da outra ao mesmo tempo em que esse desafio do trânsito torna-se preocupante eu achei aquilo magnífico eu vibrei ao nosso agronegócio pujante com aquelas máquinas indo ao trabalho e isso me deixou impressionado pelo número de máquinas e pela beleza delas e tão grande que era mas ao mesmo tempo eu também observei essa questão da segurança havia batedores na frente batedores atrás ou seja não havia policiamento mas havia toda uma segurança para que nós entendêssemos que estava vindo lá na frente algo perigoso então a gente reduziu a velocidade e acompanhamos essa situação Maria Helena o deputado Fabiano da Luz fez um substitutivo global propondo exatamente isso os batedores e sinalização lembrando que Santa Catarina é um estado que tem pequenos municípios são 295 municípios na sua grande maioria pequenos a média da propriedade catarinense é de 12 a 13 hectares isso é uma propriedade rural em Santa Catarina é pouco é uma propriedade pequena e a necessidade de se deslocar no interior seja da própria propriedade que é cortada por uma SC uma BR se torna um algo importante e fundamental creio que não haverá um ótimo mas nós vamos ter que criar um possível não é Maria Helena? A comissão de agricultura desenvolvimento rural da LESC que é presidida pelo deputado Altair Silva ela tem promovido audiências inclusive para discutir esse assunto como se falou aí no começo do bate-papo o código brasileiro de trânsito ele proíbe o tráfego o trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias que teriam que usar trajetos secundários que a gente sabe como você falou em muitas regiões não tem aquela rodovia e aquela rodovia agora os grandes maquinários como diz o Paulo muitas vezes eles vêm já com essa realidade com batedores com banderolas que vão chamando a atenção dos motoristas agora eu não estaria aqui conversando com vocês se o meu anjinho da guarda não estivesse bem bem atento e eu ia simplesmente partir dessa para uma melhor por causa de uma tobata um equipamento pequeno então a gente tem que pensar que não são só grandes equipamentos são maquinários implementos agrícolas pequenos equipamentos que transitam como você falou Fabiano nessas regiões de pequenas comunidades e localidades que são basicamente rurais eu estava indo para Antônio Carlos aqui na grande Florianópolis e me vi numa situação bastante difícil por causa de uma tobata que estava ali como diz o Paulo metade de um lado metade para o outro mas uma rodovia sequer sem acostamento então tudo isso passa por uma palavrinha mágica para Santa Catarina que é infraestrutura também concordo com você outro tema também relativo à agricultura é com relação a notas fiscais de produtor rural porque foi aprovado na comissão de direitos do consumidor e do contribuinte e de legislação participativa um projeto que flexibiliza a emissão de notas fiscais em propriedades rurais na prática se prevê que cada membro da família possa emitir a sua nota fiscal o que traria benefícios especialmente para os jovens que estão no campo que residem ainda com os pais e que desejam por exemplo contrair algum financiamento para aquisição de algum bem e aí eles precisam da nota do pai para comprovar algum tipo de renda então evoluímos com esse projeto de lei Paulo Chagas para também fortalecer ainda mais a presença do jovem no campo e que os demais membros da família que compõem essa propriedade rural possam se sentir incluídos economicamente no processo muito justo Fabiano eu só quero fazer uma colocação ainda do assunto anterior espero que não implementem ou não imponham medidas punitivas aos produtores que colocam seus equipamentos nas estradas eles já sofrem tanto por causa de diversos problemas climáticos entre outros problemas só falta então implementar multas ou coisas parecidas para complicar mais a vida do produtor e sim uma educação diferenciada exatamente uma educação que está sendo colocada agora para ajudar exatamente na condução da propriedade nós acompanhamos inúmeros trabalhos e estamos entendendo que a propriedade rural hoje é uma empresa o conceito hoje é diferenciado para o atendimento a essas pessoas eles são considerados empresários rurais e como empresários rurais o sistema tem que ser o mesmo basicamente nas empresas urbanas e dentro da empresa urbana não é uma única pessoa que emite a nota fiscal você vê a emissão da nota exatamente pelo proprietário pelo funcionário pelo gerente seja quem for que esteja trabalhando a um controle da nota fiscal imediatamente para você porque esse tratamento tem que ser diferente numa propriedade rural então essa forma discriminativa hoje então está caindo por terra e exatamente contempla toda a família existe então esse entendimento de que todos dentro da propriedade possam também trabalhar com essas notas fiscais e estava havendo até problemas você citou agora há pouco quando um dos membros da família precisando comprovar renda se ele trabalha na propriedade e precisa comprovar renda está pedindo para a mãe para o pai ou para uma pessoa de uma autarquia maior dentro da família que tivesse um único credenciamento para poder comprovar então que ele poderia pagar tal coisa então isso tudo agora cai por terra há um reconhecimento há uma valorização na propriedade rural e essas pessoas terão como gerir os seus negócios em família todos terão esta oportunidade exatamente de trabalhar de forma concentrada liberando as notas fiscais e valorizando exatamente a permanência do jovem na propriedade e ele se sentindo um verdadeiro empresário que é o que nós queremos sem dúvida Maria Helena gostaria da tua opinião também sobre esse assunto por favor eu concordo plenamente com Paulo Chagas acho bastante importante toda a família que atua naquela propriedade ser incluída nesse bloco de produtora além como o Paulo também falou de evitarmos mais um mecanismo para evitarmos o êxito rural porque esse jovem às vezes sai da propriedade vai estudar e não quer voltar e tem várias razões para ele não voltar falta da tecnologia no campo e até esse reconhecimento como um profissional um empresário do campo e tem um outro fator eu não tenho conhecimento suficiente mas eu acho que também junto ao INCRA que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária também tem a questão da aposentadoria rural que é às vezes difícil você comprovar um tempo de trabalho junto a propriedade rural para requerer amanhã ou depois uma aposentadoria eu vejo isso de alguns produtores rurais que passam por esse trabalho porque a propriedade está no nome de uma única pessoa emissão de nota somente em uma única pessoa então os benefícios são inúmeros a partir de parece até um simples gesto mas não é não tem uma repercussão grande uma importância grande eu vejo também nessa questão da aposentadoria que pode facilitar o andamento de um processo futuro com certeza vai Marília com certeza vai o nosso programa chega ao fim e eu quero agradecer aos nossos colegas Paulo Chagas muito obrigado pela tua participação pela tua presença com excelentes comentários sempre muito pontuais e assertivos sucesso para o colega e até uma próxima oportunidade obrigado Fabiano obrigado a vocês por mais essa oportunidade eu sempre estou aí à disposição para que possamos participar futuramente de novas edições extras e com certeza seguir debatendo esses assuntos importantes que tramitam na nossa Assembleia Legislativa Maria Helena muito obrigado sucesso a vocês uma satisfação também a vê-la por aqui novamente no nosso programa no Edição Extra felicidades obrigada obrigada Fabiano obrigada obrigado Paulo pela companhia aqui na telinha e nós já tivemos juntos alguns anos né até na mesa bancada de noticiário foi uma sensação de jazinha aqui do lado do Paulo muito legal participar sempre discutir esses assuntos faz a gente também repensar pensar sobre essas propostas que vem sendo discutidas e aprovadas pelo parlamento eu acho até um exercício um exercício sem dúvida alguma para nós também comunicadores a participação no Edição Extra e a gente espera claro que discutindo esses assuntos a gente leve esse conhecimento à sociedade esclareça pontos que muitas vezes não estão muito bem entendidos e só contribua é muito bom obrigada e obrigado a você que nos acompanhou nos prestigiou em mais uma edição extra aqui na TVA a TV dos catarinenses até uma próxima oportunidade e continuem com a programação da TVAO a TV dos catarinenses até uma próxima a TVAO a TVA a TVA